Uma colisão entre carro e caminhonete foi registrada na região central de Rondonópolis, no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Avenida Ponce de Arruda. Mesmo com a intensidade do impacto entre os veículos e tombamento da Hilux, ninguém se feriu gravemente. O condutor da caminhonete seguia pela via preferencial, sendo a Rua 15 de Novembro, quando foi surpreendido pelo motorista do automóvel modelo Prisma, que vinha na contramão da avenida. Um fato que chamou a atenção foi que o homem estava muito alterado no local e se apresentou como estudante de direito. Por conta desses sinais, a polícia militar realizou a condução do indivíduo para a delegacia para procedimentos cabíveis. Ele pegou o carro sem autorização e eu não sabia do acidente, cheguei logo após o carro. E não sabia o que aconteceu, quem estava certo e quem estava errado. Só que eu não tive qualquer intenção, só cheguei na hora depois do fato acontecido. Mas depois aqui eu estou tomando conhecimento em relação ao fato. Não emprestei, não autorizei a entrega do veículo nem a condução pelo condutor por causa do acidente. O senhor conhece ele de onde? Eu conheço ele, que o Jonas é estudante de direito, trabalha como estagiário comigo, mas eu não tenho nenhuma... Não foi autorizado a entrega do veículo nem a condução pelo condutor, entendeu? Ele não estava a serviço da sua empresa? Não estava a serviço da minha empresa. No interior do automóvel que o homem dirigia, sem a permissão do proprietário, foi localizado uma arma branca, além de uma sacola com bebida alcoólica. Não sei.